Mano, vocês não sabem o quão feliz eu tô de ver um som de novo de Kuroko, mano. LKZ fez a boa pra nós, rapaziada. LKZ fez a boa pra nós. Eu tô meio feliz com isso, mano. Fit Guedes ainda, vambora. Ficha técnica. Voz pelo Guedes e pelo LKZ. Lita pelo Guedes e pelo LKZ. Edição pelo Zouk, pelo Jim e pelo Vigo. Acho que eu falei certo. Mix mais pelo ZG. Instrumental pelo Zane. Tambi pelo LKZ. Pelo porra? Pelo LKZ, caralho. Caralho, também ficou porra. Mano, vamos dar uma aula de design pra mim? Particular, com todo o respeito? Não tenho dinheiro pra pagar. Ilustração do Bacaiaro. Ilegiado pelo Arthur. Meteor, LKZ. Total do Kagame Taiga, né, mano? Que saudade que eu tava de Kuroko, mano. Muito obrigado, LKZ, por ter feito a boa. Quero seu like e no canal comenta aqui embaixo se você quer ver. 3, 2, 1, play. Até o LKZ fez som, mano. Por que que eu fiz desse de dar um tempinho, né? Pra quê? Até o LKZ soltou som. No sistema tal, ele tá cativante, mano. Mano, não sei por que, mas tipo, tá uma graduação, uma degradação muito boa no instrumental. Uma coisa. O LKZ tem uma voz, tipo, caralho. Que eu me derra de seus olhos. Não vai nos poder fazer pragar. Eu me derraba. Acabar com exageração. Tenta ficar, mas se fica no chão. Eu tô no taiba. Fala quem que é o campeão. De quem eu reg nano. Quero te fazer pragar. Vamos jogar. Mas quem gosta do Kagame. Nossa! só que o personagem principal é o kagami por que? ele tem uma malandragem na voz se você quiser eu me te enrago 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 esse cara ta disputando elevada com o Uda sem ironia nenhuma, ta muito bom essa elevadinha do Lkz ta boa demais eu consigo fazer qualquer coisa que você quer até voar eu me te enrago eu me te enrago É só aqui que é o campeão É o campeão na quadra Não acompanha a jogada No cerveja passei Tô acima de você O menino vira freguês Essa vira seu amasse Não tem pra ninguém Quando entrou na turna Essa quadra vira seu fiel Ela é caçada O gringo tá maluco O menino na bandera aqui Quando eu piso nessa quadra Quando eu piso nessa quadra Não vai poder fazer nada Acaba com a exageração Tenta pegar mas cê fica no chão Não é de um milhão Fala quem que é o campeão Eu piso nessa quadra Porra, para! Que som, tá? Ou... A levadinha do refrão Essa malandragem que ele tem na voz Porra Tô disputando mano Tá disputando Porra Por que que eu fui parar de fazer Por que que eu fui parar de fazer reggae Logo na venda de KZ mano Tô 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 Obrigado.